Oi, tudo bem? Que Deus te abençoe. Qual o desejo de Deus em relação a nós? O que Deus realmente deseja comigo e com você? No Evangelho de São João, no capítulo 17, no versículo 24, antes de ser preso, Jesus estava numa reunião com seus discípulos e ele fez uma oração na qual ele disse assim, Pai, aqueles que o Senhor me deste, eu quero que onde eu estiver, eles estejam também. Para que vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me tens amado desde antes da fundação do mundo. Imagina comigo, queda no jardim, dilúvio, recomeço, patriarcas, libertadores, juízes, profetas, Deus levantando Abraão e dizendo, Abraão, você vai ser pai de nações, ande comigo e seja perfeito e diga para as pessoas que eu as amo. Deus levantando tantos outros como Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo e diga para as pessoas que eu as amo. Deus levantando Josué para liderar um povo, a terra prometida. E Deus dizendo, diga para as pessoas que eu as amo. Deus levantando um Davi, dizendo Davi, você vai ser rei do povo, você vai fazer salmos e vai falar do meu amor e diga para as pessoas que eu as amo. É altares, é sacrifícios, é tábuas, é leis, é rebelião, é retorno, é arrependimento, é romance, é guerras, pilares, reis, gigantes, leis, profetas como Neemias, Isaías, Ezequiel, Amós, Joel, Malaquias e tantos outros. E Deus observando tudo isso e Deus sempre amando, sempre desejoso de estar com seus filhos. Nunca virando as costas, sempre buscando aquele mesmo companheirismo do princípio, que foi aquele companheirismo do Jardim do Éden. Você já parou para refletir sobre isso? Que Deus nos ama, não por uma obrigação, obrigação de nos amar, ou por uma coisa que seja forçado, terrível de fazer. Não, Ele simplesmente nos ama, Ele gosta realmente de nós. Ele deseja estar conosco, Ele deseja a nossa companhia. Quando Ele expressou orando ao Pai, Ele estava dizendo que para onde Ele fosse, onde Ele estivesse, que nós possamos estar junto com Ele. Ele desejou isso, Jesus quis isso. Ele pagou um alto preço para ter essa companhia de volta. Ele deseja, esse é o desejo de Deus, o desejo de Jesus Cristo quando pisou aqui na terra, é de estar com seus filhos. Deus, hoje e sempre, Ele quer passar tempo conosco. É maravilhoso saber disso, por isso eu te pergunto, você tem passado tempo com Deus? Você tem tirado um tempo para ter essa companhia? Você tem tirado um tempo para estar lendo a sua palavra? Para estar orando, conversando com Ele? Tempo de conhecer Ele mais e mais, de apreciar cada vez mais a companhia de Deus conosco? Você tem esse desejo também em relação a Ele? Deus tem um desejo enorme de estar com você, Ele quer ter intimidade com você. Pense nisso e que Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus. Amém.